Fala galera, vocês estão bão? Cara, hoje eu tive que vestir blusa aqui no Sinop. Cumprimento os senhores que a santa, a paz de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente. Hoje eu tive que vestir blusa aqui no Sinop. Galera, final do expediente, vamos juntar as ferramentas agora, mas antes eu vou gravar um vídeo pra vocês aqui e explicar pra vocês o negócio. Tá aqui galera, ó, o seguinte, vou explicar pra vocês. O cliente comprou esse nove eixo agora, 3x3 curto, tá vendo? 3x3 curto, nós estamos revisando os cubos dele tudo. Ele não tinha o suspensor no último eixo, os dois eixos aqui eram 24 horas que eles falam e o 12 horas, né? Fala-se na linguagem. 24 horas significa que tá sempre rodando no chão, né? Sempre tá rodando, tá? Então, o que que acontece? Aqui, não tinha, né, os... Não tinha suspensor lá. E aqui, nessa outra carretinha, só tem suspensor... Vou subir ali pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui nesse último eixo não tem suspensor. Só tem suspensor no primeiro eixo. Olha lá, ó, pra vocês ver, ó, o suspensor lá, tá vendo? No primeiro eixo. Só tem suspensor no primeiro eixo. Nós vamos instalar um suspensor aqui, no segundo eixo. Certo? Aqui nós vamos instalar... Deixa eu descer aqui. Nós vamos instalar um suspensor aqui. Eu vou explicar por quê que o cliente tá fazendo isso. Gastando um dinheiro de pôr um suspensor, né? Pôr mais um suspensor atrás e mais um suspensor na frente. Porque é o seguinte... Com o preço do pedágio, o preço do pneu, ele faz o custo-benefício. Fica mais barato. Se colocar o suspensor, colocar pra erguer, que quando tá vazio, ergue os dois eixos, roda só um eixo. Roda só um eixo. Tanto aqui na frente, quanto lá atrás. Isso no valor do pedágio do Mato Grosso. O pedágio do Sinop, ele ali em Sorriso, é sete reais... De carro baixo. Eu não sei de caminhão, né? Deve ser... Eu não tenho ideia de quanto que é o pedágio. Mas deve ser uns vinte e quantos por eixo do caminhão. Vinte, vinte. Vinte. Vinte, vinte. Vinte vezes nove. E aí já dá... Dois vezes nove, dezoito. Não tem ideia, mas deve ser isso aí. Não sei o preço do pedágio. Então, o que que acontece? Com o decorrer, o caminhão vai trabalhando. Vai passando no hospedágio. Vai economizando o pneu. Porque o pneu não tá trabalhando e vai economizar. Ele, automaticamente... Ele... Já se paga esse investimento. Então, não é uma mão de obra... De graça. É um investimento. É um investimento. Não é um trem que sai... Que sai assim e fala assim... Ah, gastei à toa. Não. É um investimento. O cliente tá simplesmente investindo pra reduzir... Um custo de pneu... E um custo de pedágio. Entendeu? E com isso também vem... Rolamento, freio... Vem mais um monte de coisa. Por quê? Com o eixo erguido... Não vai ter desgaste de freio... Não vai ter desgaste de rolamento... Não vai ter desgaste de pneu. Né? Igual essa aqui... Já era dele. Ela tem... Um suspensor aqui... E tem o outro suspensor aqui... Da mesma forma... É do lado de cá, ó... Ele tem um suspensor na frente... E um suspensor atrás... Automaticamente... Tá... Rodando da mesma forma. Esse aqui é o 24 horas... Aquele eixo lá... É 12 horas... Esse outro aqui... Também é 12 horas... Resumindo... E foi lá no Miritituba... Descarregou... Ele volta com os eixos... Tudo erguido... Um... Dois... Dois eixos erguidos... Com mais dois aqui, ó... Com mais dois erguidos... E volta com quatro eixos erguidos... De seis eixos... Que ele tem... Nas duas carretas... No bitrem... Nos nove eixos... Que é dois... É o nove eixo curto, ó... Nove eixo curto da guerra... Os dois eixos... Veja bem... Os dois eixos... Erguidos... Tanto no da frente... Quanto no de trás... Vai vir rodando... Só dois eixos... Automaticamente... Vem rodando... Quatro pneus... Né... Por quê? Quatro pneus... Vai gastar menos... Então vai ter uma economia... De quatro pneus... Por isso que ele está fazendo isso... Então ele foi lá... Comprou o kit de suspensor... Eu vou mostrar para vocês ali... Que já tem um... Que eu já estou... Já comecei a instalar... Comprou o kit de suspensor... Entendeu? Comprou o kit de suspensor... E já está instalando já... Justamente por isso... Vamos supor que ele pega um frete lá para São Paulo... Daqui para São Paulo tem quantos pedágios? Quase uns 300... Então... Aí aqui, ó... Vocês podem ver, ó... Nós já está instalando o suspensor ali, ó... Porque agora... A MG Diesel já vai... Conta com esse tipo de serviço... Instalar suspensor... Fazer cubo... Mola... Igual vocês estão acompanhando... Continua fazendo os motores... Fazendo câmbio... Fazendo diferencial... E etc... Então o que que acontece? Está aí... Vai ser instalado na frente... E mais um que é atrás... Então... O cliente vai ter uma economia... De quatro eixos... Quando ele estiver vazio... Se o pedágio for... Trinta reais... Trinta, vinte reais por eixo... Que seja... Eu não sei o valor do pedágio... Se o pedágio for vinte reais por eixo... Ele vai estar economizando a cada... Quatro eixos erguidos... Ele vai estar economizando oitenta reais... Se o pedágio for cinquenta... Ele vai estar economizando duzentos reais... Então isso... No final das contas... Juntando a economia do pneu... Do pedágio... Dá uma economia boa... E paga o serviço... E ainda sobra... Dinheiro... Lógico que isso é um investimento... Pra... Curto prazo... Entendeu? Então galera... Vocês tem o nove eixo... Vocês tem o caminhão truque... Compensa colocar o suspensor... Coloca o suspensor... Coloca ele pra funcionar... Você vai economizar... Principalmente... Se trabalhar em grandes centros... Aí que você vai... Vai ser bom... Porque... Nos grandes centros... Sempre tem pedágio... Antigamente lá em Minas... Não tinha pedágio na 262... Agora pra você ir em Belo Horizonte... Você paga um pedágio pra ir... E um pedágio pra voltar... Então... Se você já passa lá vazio... Você erga o eixo... E não paga o pedágio... Com o eixo erguido... Beleza? É isso aí... Essas dicasinhas... Fáceis... Coisas bobas... Que a gente vai... Dando as dicas... Vai adiantando... E sempre que comprar... Uma carreta... É um conselho... Veja bem... O cliente comprou essa carreta... O cubo caiu... Na estrada... Só que nós não tinha revisado ainda... Ele comprou e já foi viajar... A carreta tava trabalhando... Você tem que ver a situação... Que tava os rolamentos... Deixa eu ver aqui... Eu não sei se os meninos... Se os meninos guardou... Jogou já na sucata já... A situação que tava os rolamentos... Da carreta... Tava tudo ruim... Entendeu? Então comprou... Revisa... Compensa revisar... Compensa revisar já... Porque... Sai mais em conta... Sai mais barato... Você revisar do que você... Socorreu um cubo na estrada... Faz igual ele tá fazendo... Aí agora... Revisou os eixos tudo... Vai rodar bastante tempo... Sem ter problema... E tá colocando o suspensor... Vai ter uma economia... Beleza? Vou ficando por aqui... Que o nosso Senhor Jesus Cristo... Abençoe vocês... Grandiosamente... Não se esqueça... Precisou disso aqui... Lá na loja do mecânico... E pensou em proteção veicular... Pensou em Copertru... Em tempo 6 e... Tudo de bom! É isso aí... Tchau! Tchau! Obrigado.